O ovo de codorna é cheio de nutrientes, o que o torna um alimento saudável para adicionar em sua dieta diária. Possui um sabor semelhante aos ovos de galinha, mas são ligeiramente mais calóricos e mais ricos em nutrientes, como cálcio, fósforo, zinco e ferro. Os benefícios de comer ovo de codorna Ajuda a prevenir a anemia Melhora a massa muscular Contribui para a formação de glóbulos vermelhos saudáveis Contribui para uma visão saudável Ajuda a melhorar a memória e aprendizagem Como também fortalece os ossos e os dentes